Seja muito bem-vindo ao Privilege, seu programa semanal sobre mercado de luxo está cheio de atrações que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha no que preparamos para a edição de hoje. Você vai ver uma aula funcional no quadro Meu Mundo Fit. E também vamos mostrar os produtos da Adicos que eu uso na hora de malhar e no meu dia a dia. No quadro Momento Médio conversamos com cirurgião plástico, o Birajara Martinelli. E tem ainda a dica de luxo e as notícias Privilege. Gostou? Então continue comigo, porque seu Mundo Privilege está no ar. O treinamento funcional é um conceito de atividade física bem dinâmica. E para muitas pessoas ela é mais atrativa que os exercícios convencionais. Dentre os diversos benefícios, o fortalecimento muscular é o que está conquistando cada vez mais adeptos. Confira esse treino no Meu Mundo Fit. Hoje eu vim aqui conhecer o estúdio do Fernando Gonçalves, que é exclusivo de treinamento funcional. Fernando, conta pra gente como começou a sua paixão pelo treinamento funcional. Então, Gi, tudo começou em meados de 2004, quando eu fui... Eu escutei falar isso na faculdade, escutei de um professor meu ainda, muito pouca informação sobre esse novo método. Então, logo depois tive uma lesão muito séria no joelho. E o médico, sabendo que eu fazia muito esporte, disse pra mim que eu ia ter que me adaptar a uma nova vida, que eu ia ter que viver de outro jeito, não ia poder fazer tanta coisa. E aí eu não aceitei. Fui atrás e comecei a estudar lesão. Entrei no treinamento funcional, comecei a descobrir, estudei. Fiz a certificação, me formei pelo FMS, que é uma avaliação funcional do movimento. Fiz a certificação fora do país. Tive uma pequena passagem pelo MBSC, que é o Instituto do Michael Boyle, onde eu... um dos autores que eu tenho como referência. Interessante que você começou no funcional antes desse boom que ele teve, né? Há pouco tempo. Bem antes, bem antes. A gente... Até quando eu comecei a estudar, foi eu e dois amigos meus que trabalhavam comigo na época. A galera até comentava, pô, vocês são doidos, cara. Vocês estão começando uma coisa que, pô, vocês estão buscando informação, gastando dinheiro com uma coisa que ninguém tá nem aí. Vamos procurar outra coisa. O atlete tem um trabalho, porque eu fazia. E eu, como eu sempre fui esportista, na hora que eu comecei a treinar o funcional, e descobriu o verdadeiro treinamento funcional, porque tem várias linhas de funcionais. Agora, essa linha de funcional que a gente segue aqui no estúdio, é uma linha completamente diferente de tudo que eu já vi como treinamento físico. É um treinamento completo. Agora, me conta de como que foi em Orlando. Você foi lá pra se especializar. E quando você chegou lá, o que você achou? O Estados Unidos tá bem avançado nessa área, né? Tá bem avançado. O pessoal já tem essa linha de trabalho há muito tempo. Lá tem vários lugares que trabalham com funcional. Eu fui me certificar pelo FMS, porque eu tinha feito curso aqui no Brasil, em São Paulo, e precisava conhecer um pouco mais a fundo isso daí. Graças a Deus, hoje, eu sou um dos poucos a ter essa certificação aqui no Estado e no país. Essa linha tá em evidência aqui no Brasil agora. Por vários fatores. Por causa do UFC, que tá aqui no Brasil, e os atletas, eles têm a necessidade. Porque esse tipo de trabalho é feito também pra atender necessidades super avançadas. No caso de atletas profissionais. E a gente consegue tirar essa necessidade do atleta profissional de ser rápido, de ser forte, de ser potente. E conseguir adaptar isso pra uma pessoa de 30, de 40, de 60. E aí você consegue fazer com que a pessoa treine com qualidade e segurança. E conseguir vários condicionamentos físicos. Agora, as pessoas acham que funcional, às vezes, não deixa a pessoa malhada, né? E não tem nada a ver, né, Fernando? Faz sem peso, às vezes com o próprio corpo, peso do corpo. E você vê o resultado até por você, né? Exatamente. Logo quando o funcional, quando eu, por exemplo, comecei a estudar funcional, há 10 anos atrás, eu comecei a procurar informações a respeito do funcional. Até eu comecei com uma outra visão do funcional, que era muitas atividades em cima de superfícies instáveis, bolas, bozus. E hoje em dia, a gente tem uma outra visão. Aqui a gente treina força mesmo, a gente treina potência. E a gente, sabe, a gente consegue ganhar massa muscular. Com certeza a gente não consegue ter o mesmo ganho de massa muscular como na musculação. Porque lá você consegue isolar essa musculatura que está sendo trabalhada. Aqui a gente não isola. Aqui a gente tem integração do sistema nervoso, esquelético e muscular. Só que você consegue ganhar força, consegue ganhar um volume. Olha, agora com esse meu mundo fit aqui, eu quero fazer esse treinamento funcional com você, que me indicaram e falaram que eu realmente vou dar uma evoluída no meu treino. Vamos fingir. Com certeza você vai evoluir bastante, tanto nas outras atividades que você realiza. Sei que você também é praticante de musculação. O treinamento funcional vai não só te ajudar a você ter uma consciência corporal boa, vai te deixar mais forte no sentido de integração de sistema, usar melhor o seu corpo. Até porque a gente trabalha com o conceito de função articular, que é o conceito de estabilidade, mobilidade. Em cima desses conceitos, a gente desenvolve todo um trabalho que vem ao encontro do objetivo de cada pessoa. Então, com certeza, absoluto, eu te garanto que você vai melhorar muito. Ó, então tá, acompanhem comigo aqui o treinamento funcional com o Fernando e espero que vocês gostem. A Búlgari sempre lança coleções apaixonantes. E desde o ano passado, ela está renovando suas coleções mais tradicionais. Essa é a minha dica de luxo de hoje. Desde o ano passado, a Búlgari vem passando por uma espécie de renovação de suas coleções mais tradicionais. E agora chegou a vez da B01 Collection. Uma linha de joias apresentada no ano 2000, em que desde o seu lançamento, segue sendo uma das coleções mais desejadas pelas mulheres em todo o mundo. A B01 Collection reuniu todos os elementos chaves que retratam o genuíno estilo italiano. O movimento fluido e sinuoso da espiral central. Uma reinterpretação da linha Tubogas. Além dos dois elos, que carregam o logotipo duplo Búlgari e Búlgari, gravados em relevo nos anéis, pingentes, brincos, colares e pulseiras que compõem a coleção. Os elos em ouro 18 quilates foram tão bem recebidos pelo público que rapidamente surgiram versões ainda mais requintadas, que trazem as espirais decoradas por diamantes, cerâmica branca e preta com acabamento high-tech e até mesmo o precioso mármore italiano. As joias B01 Collection são ao mesmo tempo elegantes, sofisticadas e descontraídas. Peças únicas e com forte personalidade, que tornam a coleção um verdadeiro símbolo de design e estilo. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco para mostrar quais são os produtos ágicos que eu uso na hora de malhar e no meu dia a dia. Não saia daí, eu volto já. Os 46 anos da ótica sonótica valem 46% de desconto. Na compra de dois óculos com lentes crisal, ganhe esse desconto no óculos de menor valor. Não perca essa oportunidade de ter estilo em dobro. Você encontra uma ótica sonótica na Praia do Canto, Jardim da Penha, Masterplace Mall, Shopping Vitória, Shopping Mestre Álvaro e Centro da Praia. Promoção válida até dia 30 de setembro. Confira o regulamento nas lojas ou acesse sonótica.com.br. Aniversário sonótica, 46 anos, valem 46% de desconto.